Meus caros internautas, eu vou dar uma aula rapidinha de algumas coisas do YouTube para vocês e depois eu vou levantar uma questão, beleza? Olha só, aqui no YouTube a gente tem a questão de direitos autorais, em que o YouTube tem ferramentas e regras bem claras que você não pode simplesmente pegar o conteúdo de outra pessoa, baixar e upar no seu próprio canal. Ao fazer isso você está violando os direitos autorais de quem criou aquele vídeo ou conteúdo originalmente e, é claro, está passível de processo, está passível a ser corrido atrás pelo cara, whatever. Sem falar que o próprio YouTube detecta esses direitos autorais e automaticamente já pega a sua monetização, ou derruba o seu vídeo, ou derruba o seu canal, whatever. Agora, você já está ciente disso? Beleza. E agora eu te faço a seguinte pergunta. Já pensou você ligar a sua câmera, gravar um vídeo, fazer uma gameplay, 100% original, 100% sua, vai lá, posta no YouTube e uma semana depois você descobre que você levou copyright pelo seu próprio vídeo? Galera, quem falou que vocês é o Lion da Central. E agora eu, White, vou contar para vocês a história bizarrésima do cara que levou uma reivindicação de direitos autorais do próprio vídeo dele. É tipo Inception, é um vídeo dentro do vídeo que está sendo reivindicado. Cara, é bizarro, porque assim, você postou um vídeo original e aí depois de uma semana cai o seu vídeo que você mesmo fez. Aí você fica se perguntando, como que isso foi derrubado, mano? E é exatamente isso que a gente vai explicar para vocês e contar hoje. Porque, sinceramente, eu nunca achei que a gente ia trazer uma notícia dessa. Porque é tão bizarro, velho, mas tão bizarro que não dá para acreditar, velho. É muita loucura. Olha, a gente vai passar tudo para vocês, vocês vão ficar cientes do que aconteceu. Mas, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então clica no sininho para não perder nada. E, galera, acreditem ou não, essa notícia bizarra tem tudo a ver com o Guinness Book. Lembra do Guinness World Records? Então, tipo, eles são os caras que deram o copyright, deram os direitos autorais no vídeo do próprio cara. Olha só que bizarro. Se você não está ciente, tem um cenário gigantesco de speedrunners hoje em dia na internet. Speedrunner, para você que não sabe, são os caras que têm que zerar games o mais rápido possível. Então, você foi lá e ficou felizão com The Witcher, porque The Witcher tem 50, 60, 100 horas de conteúdo, os speedrunners estão cagando. Eles querem zerar The Witcher em 5 minutos, se puder, meu amigo. Speedrunners é, tipo, basicamente um esporte, basicamente, hoje em dia. Os caras são ninja demais, velho. Eu não consigo entender como os caras conseguem achar bugs para poder quebrar o mapa e pular, tipo, de um cenário para o outro mais rápido. Eu acho sensacional os speedrunners de bug lá. Eu não sei tu, mas os de bug, para mim, é sensacional. É muito da hora, né? Porque, como eu falei, tem modalidades, né? Tem, tipo, você zerar o jogo o mais rápido possível fazendo 100%, ou zerar o game o mais rápido possível fazendo bug, ou sem fazer bug. Cara, existem diversas maneiras de você fazer speedrun e determinar recordes mundiais, né? O recorde de quem zerou esse game mais rápido de tal maneira. E é um cenário gigantesco que movimenta muita visualização no YouTube, muita visualização nas streams, em conteúdo ao vivasso. E, cara, um dos games mais populares para speedrunners é Super Mario Brothers. Esse que é um dos jogos mais icônicos que eu acho que todo gamer já deve ter jogado na vida. Se você não jogou, você já viu, né, em algum momento o Super Mario Brothers. E, para você ter uma noção, olha só. O jogo é tão, mas tão jogado, e os speedrunners são tão fissurados nesse jogo, que existem 4 décimos de segundo entre o recorde mundial e o segundo lugar de speedrunners. Mano, é muito pouco, velho. Vocês têm noção que é 4 décimos de segundo de diferença entre recordes, meu amigo? Uma piscada de olho, velho. É absurdo. E é justamente esse recorde mundial, que foi um total de 18 minutos, 59 segundos e 8.6, que foi realizado pelo speedrunner Cosmic. Ele chamou a atenção do Guinness World Records, que reconheceu ele como o tempo mais rápido para a categoria Warpless do Super Mario Brothers. Warpless que seria completando o Super Mario, fazendo todas as fases do jogo, né. E o que aconteceu foi que, beleza, o cara foi lá, bateu o recorde mundial. Pô, o cara é foda, show, legal. Guinness World Records chegou e falou, Mano, parabéns, você batou o recorde e agora a gente quer reconhecer você como o tempo mais rápido da categoria. Então a gente quer colocar o seu vídeo, quer colocar a sua run no nosso próprio canal do YouTube. E foi isso que a Guinness fez. A Guinness foi lá, baixou e upou o vídeo do cara no canal deles. Beleza, show de bola. Em tese tá movimentando o canal do cara, em tese tá ajudando o cara com visualização, né, com conhecimento e tals. Mano, o que que aconteceu? A porra do Guinness World Records é um daqueles canais que tem contato direto com o YouTube. E é um daqueles canais de corporações, de organizações, que tem acesso ao sistema de direitos autorais. É uma ferramenta em que é assim. Por exemplo, a Warner Brothers, que faz filmes, vai lá e posta um trailer do, sei lá, Liga da Justiça 2, certo? Postou o trailer do Liga da Justiça 2. Se, daqui a 5 minutos, o YouTube detectar que em algum lugar do mundo alguém baixou e reupou o mesmo vídeo, o mesmo trailer, com as mesmas imagens, o mesmo som, automaticamente o robozinho do YouTube vai pegar esse vídeo e vai travar. E aí, a Warner vai decidir o que vai fazer. Tem configurações lá. E eles podem decidir, tipo, bloquear o vídeo no mundo inteiro, ou deixar o vídeo privado, ou derrubar o canal do cara. Pegar sua monetização. Ou o mais comum, que é simplesmente pegar a sua monetização. Então, o vídeo continua no ar, mas todo o dinheiro tá sendo, tá indo diretamente pra Warner. Cada empresa trabalha de uma maneira. E aí, o que aconteceu foi que a Guinness, né, a Guinness World Records, tem essa ferramenta, deve ter um padrão lá. E o que aconteceu foi que, a partir do momento que eles colocaram o vídeo do cara, colocaram a run do cara no canal deles, o robozinho do YouTube detectou o canal original, o canal desse runner, o Cosmic, como um vídeo que estava violando os direitos autorais. Então, tipo, a run do cara foi derrubada por direitos autorais devido ao re-appload do Guinness. O cara levou um strike dele mesmo, cara. Levou direitos autorais dele mesmo. É muito fácil explicar isso, porque assim, como o Guinness é uma corporação, como você disse, automaticamente qualquer vídeo que o Guinness posta no seu canal oficial é automaticamente o oficial. Então, sei lá, vamos supor que o Guinness pega esse vídeo que a gente vai postar hoje no canal dele, certo? Quando o Guinness postar esse vídeo lá, automaticamente eles são os donos desse canal, desse vídeo, no caso. Então, qualquer vídeo que esteja rodando no mundo todo, no YouTube, em qualquer lugar, com as mesmas imagens e áudio, automaticamente são deles. Então, vai ser derrubado. Você lembra lá que a gente fez um Gunsync, que é quando você faz, tipo, aquelas músicas com arma, e aquele canal gringo, o Nerd Out, pegou o nosso vídeo e reupou no canal deles? Tipo, ficou repartida a monetização. Se eles fossem uma corporação maior e tivessem um sistema de copyright feito, assim, bem feitinho, provavelmente o nosso vídeo cairia, porque eles virariam o dono. Então, tá vendo como é bizarro isso, cara? É muito sinistro você pensar isso. Então, quer dizer que se uma organização ver um vídeo meu e gostar, como, por exemplo, o Guinness, e acabar pegando, por causa de algum recorde, sei lá, o vídeo que teve mais palavrões da história, aí vai pegar o vídeo do Lion, né? Porque é o vídeo que mais teve palavrão. Vai estar no Guinness. E aí, o vídeo vai cair, cara? Vai cair, mano. É bizarro, cara. O sistema do YouTube é muito quebrado. Será que eles não conseguem fazer um negócio onde você vê qual que é o primeiro vídeo a postar? Tipo, sei lá, claramente o gringo aí que postou a speedrun, ele é o primeiro a postar, porque tem data, porra. Como é que o Guinness foi o original? Não faz sentido, tá ligado? É pra vocês verem o nível, né? Da falha do sistema do YouTube. O sistema de copywriting do YouTube é tão quebradiço que é isso daí. Tipo, o cara pode ter postado essa run, sei lá, meses atrás, eu não sei. Não importa. Não importa, eu quero falar. Não importa. O cara pode ter postado isso meses atrás. O fato de que o Guinness foi lá, reupou e derrubou o original, mano, é um absurdo. Mostra o quão doido tá esse sistema, sabe? O YouTube e o Google precisam retrabalhar urgentemente isso, porque, beleza, tem muitos canais que simplesmente vão lá e vão fazer o reupload e tá errado. Como eu falei, tipo... Tem que cair mesmo. Tem que cair. Tipo, o cara vai lá e pega o trailer da Warner. Mano, tá certa a Warner em tirar isso e, em parte, é bom que o sistema é rápido o bastante pra, em tese, impedir que a Warner mantenha o direito em cima do vídeo original. Só que também tem a contrapartida. Que é o caso que a gente tá tendo agora. Em que o cara simplesmente foi lá, postou o vídeo originalmente, criou esse conteúdo totalmente original e perdeu o acesso, tá ligado? Foi derrubado por causa de direitos autorais dele mesmo. Então, é realmente uma situação bizarra. Prova mais uma vez que o sistema tá quebrado. Mas que, mas que, neste caso, felizmente, terminou em coisa boa. Porque, depois que diversos outros speedrunners chamaram a atenção do Guinness World Record sobre esse caso, a Guinness foi lá e retirou as alegações, né? E falou que isso foi uma falha automática. Provando que, novamente, é o robôzinho do YouTube. Exato. E, inclusive, não é só com youtubers que acontece isso, né? Tava rolando na internet recentemente, até tem uma matéria aqui falando que a Sony levou copyright, né? A Playstation levou copyright dela mesma. Tu acredita nisso, né? Eles postaram um vídeo de The Last of Us, parte 2, no Twitter. E, simplesmente, algumas horas depois, o tweet caiu. Por que caiu o tweet, Léo? Porque eles estão fazendo um sistema onde pegue na internet inteira qualquer tipo de spoiler, vídeo de spoiler, gameplay de The Last of Us. Então, eles tomaram o copyright deles mesmos. Então, pra te ver, que funciona muito bem o sistema, né? Funciona muito bem, tanto no Twitter como no YouTube. É impressionante, cara. É impressionante. Eu tô ficando até com medo, cara. Eu vou deletar o vídeo que a gente tá compartilhado com o Nerdout aqui, velho. É o famoso, funciona bem até demais, cara. Olha, é realmente uma situação bizarra. Fico feliz que, pelo menos nessa situação, teve um final feliz. Mas, deixa mais do que claro. Precisamos de mudanças, precisamos de atualizações nesse caso. Porque, cara, é absurdo. Eu juro pra vocês. Tem, tipo, mercados, sabe? Tem, tipo, corporações que estão ali só pra ficar dando... Dando strike, dando copyright indevido em diversos canais. Só pra roubar a monetização. Porque é aquela coisa. Você tá roubando a monetização de um speedrunner. Roubando a monetização de um youtuber pequeno. Mas, sei lá. Você pega 100 youtubers pequenos. Você começa a ter uma pequena quantia decente de dinheiro que você roubou de monetizações. Ao longo de uma semana, ao longo de um mês. Então, tem que ser retrabalhado. Tem que ser revisto esse sistema. Porque, honestamente, tá muito quebrado. E esse caso deixa mais do que claro isso. Essa situação toda, né? Sem contar os falsos, né? Tem empresas aí que pegam, tipo, um efeito sonoro que você botou no vídeo. Que não tem nada a ver com o direito autoral de ninguém. E o cara fala, não, é meu. E aí você tem que reivindicar. E aí só o tempo de retorno do YouTube. Sei lá. Você perdeu uma semana ali pra tentar voltar a monetização. Você já perdeu tudo. É complicado, velho. Bem complicado. Pelo menos, nesse caso, teve um final feliz. Mas fica aí o aviso. Especialmente se você tem interesse em trampar com o YouTube. Toma cuidado que muitas reivindicações de direitos autorais são indevidos. Beleza? De qualquer maneira, galera. Agora que vocês estão sentindo essa história bizarra. Eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação a isso tudo? Você acha que foi realmente uma falha automática? Ou houve maldade ali? O que vocês me dizem sobre o sistema atual dos robozinhos do YouTube? Deixa a sua opinião nos comentários. E bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.